Cidade de Alto Piquiri faz parte da jurisdição da 7ª Subdivisão Policial aqui de Humorama. Doutor Isaías, delegado de polícia, tem detalhes a respeito de uma apreensão de drogas durante o cumprimento de mandados de busca que foram realizados em quatro residências naquele município. Doutor, quatro residências, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O que foi encontrado ali? Então, nós cumprimos ontem, no período da tarde, junto com a equipe da Polícia Militar, a equipe da Polícia Civil, nós defragramos essa operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico de drogas. E nas residências nós encontramos bastante droga, já cocaína, bastante crack, parte estava em pedras maiores e parte já estava separado, embalado para venda. E encontramos também balança de precisão, simulacro de arma de fogo e alguns outros objetos, relacionados ao tráfico de drogas, papel alumínio utilizado para embalar as drogas e também as faquinhas utilizadas para separação de drogas. Bom, essa arma, esse simulacro de arma de fogo, a polícia tem conhecimento se ele chegou a ser utilizado em alguma ação criminosa praticada pelos envolvidos, doutor? Na comarca de Alto Pequiri, nós não tivemos nenhuma informação a respeito de roubo envolvendo arma de fogo, pelo menos nos tempos recentes agora. Então, a princípio, na comarca não foi utilizado. Bom, agora, para a gente conseguir um mandado de prisão desse, a gente costuma aqui relatar que a polícia depende de uma investigação, uma investigação que às vezes é demorada. E, porque através dessa investigação, é que os policiais conseguem subsídios suficientes para solicitar à justiça a expedição desses documentos, dessas ordens judiciais. A polícia já tinha o conhecimento e investigou para conseguir chegar até o paradeiro dessas pessoas. Essa investigação durou quanto tempo, doutor? Nós começamos a investigação aproximadamente há 30 dias, né, recebendo informações ali, a equipe da polícia militar recebendo informação, a polícia civil recebendo também algumas informações. Nós juntamos todo esse material, fizemos a representação pela expedição dos mandados de busca e apreensão. E ontem nós tivemos sucesso no cumprimento, né, localizamos os objetos, as drogas, conseguimos efetuar a prisão em flagrante de duas pessoas e também um procedimento também contra um adolescente, também que estava envolvido no tráfico de drogas. Quer dizer, a boca de fumo derrubada ali na cidade de Alto Pequeno. Isso, foram, na verdade, são duas casas, né, duas residências distintas que haviam as drogas, né. Tá aí, obrigado, doutor, pelas informações. Esse é o trabalho aí, você viu, da polícia militar, da polícia civil. Nesta ocasião envolveu também equipes do canil do 25º Batalhão, da polícia militar aqui da Capital da Amizade. Desde a coleta de informações, o repasse da polícia militar à polícia civil, desses detalhes sobre o andamento do tráfico de drogas no local, para que a polícia civil, então, conseguisse subsídios necessários para solicitar os mandados de busca e apreensão, que foram prontamente expedidos pela justiça nessa ocasião. Salientando aqui, R$ 1.200,00 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, além de 17 porções de cocaína embalada, 7 gramas de maconha, 20 porções de crack embaladas, 41 gramas de cocaína, 69 gramas de crack. Tudo isso foi resultado desta apreensão desenvolvida nesse trabalho contra o tráfico de drogas na cidade de Alto Pequiri, como disse o doutor Isaías. As imagens são de Sônio Ruseni, eu sou o Alex Miranda e você está comigo na Rede TV Mais.